Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória. Sim, o Vitória tem três jogadores de volta, já estão até treinando novamente, que é Camutanga, está lá na página, esse é gol, eu vim na página, esse é gol. Então, sim, Camutanga, o volante Dudu e esse outro aí, então três jogadores que estão de volta. Agora, e também o Rodrigo Andrade, eu acho assim, o Léo Condé precisa botar o Osvaldo no banco, você vê que o Osvaldo caminha em campo 90 minutos, botar o Alejandro no banco, ele tem que fazer mudanças no time, se ele ficar mantendo esse time, fica difícil. Se ele está vendo que o Alejandro não está dando certo, o Osvaldo não está dando certo, para que essa insistência? E outra, ah, mas tira o Osvaldo, quem coloca no lugar dele? Coloca Mateuzinho como ponta e Daniel Junho como meia, mas precisa de mudança urgentemente, se não, fica difícil a situação do time, mas vamos torcer que o Vitória vença e convença. Então, galera, é mais um vídeo exclusivo para deixar vocês bem informados com a notícia do rubro negro baiano. Então, galera, deixa o like e se inscreva. Tamo junto. Fui, até o próximo vídeo. Fica na paz. Fica na paz.